Vem, 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 vem. Ah, isso, isso. Seus, Fabinho! Nossa, você deve ter ficado muito assustado. Nada, esse aqui é um González. E os González são corajosos. Não é, Fabio, filho? É. Ele já entendeu tudo e sabe que não vai acontecer mais. Nunca mais. Ô, Fabinho, o que você acha de ir descansar um pouquinho lá no meu quarto? Isso, filho. Vai, vai. Eu vou me despedir da sua mãe e da Luicita. Depois eu te pego lá. Gente, eu já ia pegar um táxi mesmo. Que nada, Fabinho. Olha só, você tá esquisitão, cara. Ah, gente, foi só um esquecimento. Poxa, é normal um pai esquecer o filho no shopping. É mentira, gente. Gente, eu tô morrendo de merda. Eu tô com muito medo, gente. Calma, Fabinho, calma. Calma, passou já, tá? Fica calma. Eu tô com medo de eu ter que morar com ele. Ou senão ele ter que ir embora. Ele vai ficar com raiva de mim, gente. Fica não, Fabinho. Fica não. Eles até fingem. Mas não fica não, cara. Escuta, Fabinho. Eu acho que você ia se sentir muito melhor se falasse com a tua mãe. Não. Não, Eric, pelo amor de Deus. Se a minha mãe souber, vai ser o fim do mundo, gente. Essas roupas são suas. Não adianta negar. Eu só quero uma explicação, Rosales. Mas explicar o quê, carinho? A Candelara pegou minhas roupas, lavou e passou. E eu sei que você não tem muita intimidade com essas tarefas domésticas, Paulita. Mas eu explico. Primeiro você pega essa mão... Rosales, eu tô cansada das suas gracinhas. Eu vou me sentar aqui e eu vou esperar uma resposta convincente. O quê que essas roupas sujas estavam fazendo no quarto do Ériclis? Simples, carinho. A lavanderia do meu hotel é uma porqueria, sabe? Gonzalez, espera aí. Essa história... Ah, espera aí você, Paul. Ah, isso é ridículo. Fazer um interrogatório por causa de uma bobagem dessas. Não. Com você eu nunca sei, Gonzalez. Porque você é capaz de tudo. Sim. De tudo. Até de passar por cima dessa raiva que você quer ter de mim. Ah, eu vou ser melhor do que ninguém sabe... Sim, o rei, Paul. Mira. Era um humano. O que levamos a ser? Você não é humano, Gonzalez. Não? Então o que é isto que você está sentindo, ah? Ah, Paulita. Ah, para, para, para. A derra é sola. Carinho. Eu adoro quando você fala espanhol. Deja que te mire. Já não lembrava mais como você, bela. Sabia que sinto muita falta de ti, carinho. Te quero mucho. Sai daqui, Gonzalez. Carinho. Não importa que me aduce de papéis diga o contrário. Você sabe que ainda és minha mulher. Confessa, Paulita. Confessa que teu coração está batendo tão forte quanto o meu. Sim, sim. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, filho. Já estava indo mesmo a te procurar. Teve um dia tão cansativo. Estava pensando em ir por terra. Vamos? Pai, se você não se importar é que estou com maior saudade da minha caminha, sabe? Acho que hoje eu vou para casa. Ah, isso sim que não. Logo hoje aqui no restaurante do hotel está tendo um festival de sorvete. Desculpa, pai. Eu vou para casa. Vamos, mãe. Claro, meu filho. Vamos sim. Nós pegamos a Luiza e vamos para a nossa casa, sabe? Vamos? Que bom.